Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Martins e eu sou seu amigo corretor. Hoje eu quero te falar sobre um sobrado incrível que fica no setor sul, muito bem localizado. Hoje eu quero te falar sobre um sobrado incrível. Hoje eu quero te falar sobre um sobrado incrível. Hoje eu quero te falar sobre um sobrado incrível. Hoje eu quero te falar sobre um sobrado incrível. Se você procura um imóvel no setor sul, essa é a oportunidade. Entre em contato com o nosso time de corretores. O telefone está na descrição do vídeo. Muito obrigado e até logo.